Como que foi que vocês se conheceram? Eu e a Bu? Foi na forma turista. A Bruna já era famosa. Ela era a Buzinha. Como você ficou famosa, Bu? Ela era emo. Eu era emo. Ela era emo. Muita gente foi emo, hein, mano? Mas você, tipo, emo de chorar... Cabelo roxo... De querer me cortar, mas não cortava com o chocorário. É, só era... Emo se cortava? Não tinha uma... Tinha umas brisas dessa aí. Tinha umas brisas. Você tinha All Star e eu usava a meia arrastão? Usava cinto com o soco inglês. Você tinha um soco inglês? É, o do cinto, né? Entendeu? E aí era aquele cinto de rebite também. Os colarzinhos tudo preto e branco. Os olhos preto. E as franjas aqui, ó. E as músicas que você ouvia só? Nossa, era umas músicas... Evanescência. Evanescência. Meu Deus, chorava. Periquete disco. Green Day. Nossa, é. Eu choro. Ia roubar a vela no cemitério. Não, a gente tinha um grupo que ia pro cemitério. Eu nunca fui. Eu sempre tinha grupo que ia pro cemitério. Eu já fui em ela também. Mas eu nunca fui. Você já foi em, Miguel? Eu sou uma mulher cagada. Gente, se eu fosse a minha mãe me batia, eu acho. Não ia deixar assim, não. Não, mas emo foi uma época que, mano, o emo era... Todo mundo era, né? Todo mundo era, mano. Quem não era, ficava, tipo, fora do bagulho. Ô, tô chocada que ia pro cemitério. Eu não. Tinha uma menina na minha escola... Bebê vinho no cemitério. Que ela tinha o cabelo verde. Aí ela usava umas meias listradas, assim, pra all-star. E ela ia com dente de vampiro pra escola. Não. Caralho. Mas, gente, da onde vem a inspiração? Agora é curiosidade mesmo. Tô criticando. Da onde vem? Eu faço ideia. O que? Eu me inspirei em alguém e fui. Eu não... É o Pinterest. É tudo Pinterest. Não sei. Na verdade, não era o Pinterest. Na verdade, não era o Pinterest. Quem começou? Os roqueiros, mano. Não sei. Eu não sei te dizer. Assim, não sei. Não sei. Só fui. Só começaram a usar e... Mas aí você ficou famosa porque você era uma emo descolada? Eu acho que sim. Foi por isso. Aquela é feia, né? Que o meu Twitter bombava, assim. Meu Twitter bombava. Nossa, eu tô querendo muito matar esse pernilão. Não tô entendendo. É, então. Ele tá dando um rolê aqui. Tem você, amiga. Tem você, tem você. Vamos matar. Calma. Nossa, ela tá achando que é uma moeda pra ela pegar assim. Eu pego e faço assim, ó. Não foi. Vai, vai, vai. Aí, aí. Não. Foda-se. Deixa ele vir, tadinho. Se não, vamos cancelar, gente. Ele foi guerreiro. Vamos cancelar, gente. A Leisamel. O que é que eu tô falando? Como que você ficou famosa? Era o Orkut? Era o Orkut. Eu tinha não sei quantos perfis no... No Orkut. No Orkut lotado. E faziam muito fake, meu. Muito fake. Que usavam minhas fotos e faziam muito. Tipo, era uma das que mais fazia... Você tem foto da sua época, Emo? Ah, deve ter aqui no Google. Põe no Google, deve ter. Nossa, eu vou procurar. Não, calma. Deixa eu ver. Não, mas você tá na internet, né? Não, deixa. Mas era uma loucura. Aí, no Twitter, eu comecei a ficar famosa também. Mas por que você tweetava umas paradas engraçadas? Cara, eu não faço ideia. Eu nem tenho... Eu não lembro. Não, você devia lançar uma tendência, velho. O povo deveria se inspirar em você. Você deveria ser descoladinha, pá. Falava algumas coisinhas engraçadinhas. É, com certeza. Deveria. Ah, eu tenho... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui no microfone. Aí, ó. Aí. Matou? Acho que não. Matou! Matou! Matou, filha da puta! Ele não tava com sangue, ainda bem. Olha, pegou pelas patinhas. Caralho, olha o tamanho dele, mano. Enorme. Talvez no meu fotolog. Fotolog. O que é fotolog? Você não sabe o que é fotolog? Não. Nossa, é muito novo. Flogão, vocês lembram do flogão? Eu tinha gigafoto. Flogão? Era o concorrente do flogão. Nossa. Caralho, isso é muito pá, mano. E as pessoas se achavam muito famosas com flogão, fotolog. Não, e você entrava lá pra comentar, fingindo que você senta alugado pra ter vários comentários? Ah, fazia, mano. Eu ficava visitando o meu perfil pra subir o número de visitas. Eu fazia isso também. Nossa, mano. Que merda isso, né, mano? Era muito top. Era muito top. O que é fotolog? Era um blog mesmo. Era um blog. E você postava foto? Você postava uma foto e um textinho. Cara, era um blog mesmo. Não tô achando a foto da boa. Mano, todo mundo tinha, né, velho? Nossa, o meu era Tata RS. O meu era A Lost Dream. Não, RS. Nossa, muito emo. Um sonho perdido. Gente... Ô, e você trombava as pessoas, você falava assim, qual que é o seu flogão? Qual que é o seu bagulho? Pra seguir, né? Eu acho que já tinha que seguir. Qual que é o seu flogão? Qual que é o seu fotologa aí, mano? Electrolux. Quê? Nossa. Era Electrolux? Foi muito... Nossa, eu não sei o que é pior. Olha essa piada desse contato. Eu faço pra minha rapaziada. Foi muito ruim. Muito ruim. A minha rapaziada tá comigo lá da lá. Aí, quando... Olha isso, me chamaram. Eu não tinha... A Bu já existia. Tipo, eu já sabia quem era a Bu. Quem que era mais amiga na época? A Jade, a Ana Cardoso, a Sampaio... A Sampaio. Gabi Lopes, a Sampaio. A Jade Seba, é. Nossa, nós foi pra Formas, Turismo. Foi eu, o meu primo, a Pathy dos Ex, a Jojoca e a Jade Seba. Eu acho que a Jade Seba me odeia desde lá. Por quê? Porque eu só colocava MCGW, ela tomando sol e eu... Senta no falso, sua puta. Era eu que comandava o... Meu pai. Você era o chato do rolê. Eu comandava o... DJ. O som. O som, porque o pessoal curtiu a minha playlist, né, moleque? Só o moleque doido na formatura, o dia inteiro no MCGW, e ela tomando sol. E ela levou um fotógrafo, filho. Ela tinha um fotógrafo só dela. Então a gente acordava só com... Ela tirando foto. E ela, tipo, pousando, tomando sol. E você como? E, mano, eu senta no pau, sua trepa no pau, sua puta. E ela olhava, eu falei assim, mano... Ela deve odiar. Mano, ela tá odiando. Mas foda-se. Louco. Não, aí foi assim. Aí a Forma já fazia uma websérie, né? Achei uma fotinho. Contou, contou. Cadê? Não, 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 deixa eu ver. A gente quer ver, caralho. Tem essa. Pra onde eu mostro? Mostra primeiro pra essa câmera. O Gabriel tá comendo, calma aí. Tá, depois eu mostro. Vamos pedir um açaí? Vamos pedir um açaí? Conseguiu achar o que você queria? É um açaí geladinho, né? Mas vai ficar com o nele tudo roxo. Nossa, eu não sei se eu quero um açaí, não. Por quê? Tá gripada. Eu tô zoada. Não tem nada a ver, amor. Eita. Cadê a foto? Minha médica disse que não tem nada a ver. Caralho, mas já pode mostrar? Já. Tadinho, ele tava comendo. Nossa, a gente acabou com o jantar dele. Não, eu falei, tá comendo, ele viu correndo. Coitado. Mas tem que trabalhar mesmo, se fode aí, irmão. Filha da puta. É hora do trabalho, não é hora de comer. Pede o açaí aí, o Igão. Vou pedir. Aí tem mais, calma. Você quer com o quê? Leite condensado e leite pó? Não. Só o açaí? Com granola. 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 Ó o zóio preto. Deixa eu ver. Não, não é que é Vitor. Não, 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 Igão. Não vou comer açaí, não. Que tem açúcar, tô tentando ficar hoje sem açúcar. Então tá ótimo. Franjinha. Ah, mas não era muito. É que essa já era 2012. Você tava descolada aí. Bruna, mostra, Bruna. Cara, eu não tô achando. Eu pensei que você ia estar me evanguindo. Você teve a época franja em cima da sobrancelha? Mano. Não me lembra dessa época. Ah, porque todo mundo meteu uma franja. Não, não, você sabe o que aconteceu? No dia da minha festa de 15 anos. No dia da minha festa de 15 anos de debutante. Puta, é o dia mais importante. É o dia mais importante, mano. No dia, eu disse no dia. Eu cheguei pro cabeleireiro e falei assim, cabeleireiro. E falei assim, eu queria uma franja, porque minha testa é um pouco avantajada. Como vocês podem ver, ela é grande. Aí eu prendi o cabelo aqui, ó. Ficou uma testa de 59 metros. Eu falei, véi, tá ruim. Aí eu falei pro cara, eu falei, ó. Você corta uma franjinha aqui, ó, no queixo. Uma franjinha falsa pra ficar aquela coisinha aqui, ó. Ele cortou aqui. Não. Nossa. E ficou assim, em pézinho assim? Não, ficou em pé. E lá no sul, eu faço aniversário em novembro. Era tipo 50 graus. Minha franja ficou colada na testa. Cabelo oleoso. Cabelo oleoso, fininho. E o suor. Amor, pergunte se eu tenho uma foto dos meus 15 anos. Puta, então você é dito. Então você ficou zoada na festa. Horrível. Ficou horrível. Oh, tadinha. Mas você não curtiu, não zoou? Não, depois eu esqueci. Mas na hora, na minha entrada triunfal, que eu tinha, eu tinha, tipo assim, pensado várias coisas. Amor, tava na franjinha. É, porque tem todos os amigos, tem príncipe, tem tudo. Por que que tem essa brisa, mano, aniversário de menos 15 anos? Debutante, né? Porque é quando a menina vira mulher e troca o urso pelo anel. Eu sempre vi... Nossa. Nossa, que 15 anos o anel. Tá onde o urso? Ganha um anel mesmo de 15 anos. Aí, cara, é que eu já fui a algumas festas. O pai dá um anel de 15 anos. Você é burra, né? Nossa, mano, a melhor coisa quando era na época de escola é quando a menina ia fazer 15 anos. Que era festa, era legal, todo mundo dançava. De terninho. De terninho. Mas tinha as meninas na minha escola que elas tinham franja e a franja delas fazia, tipo, uma volta, assim, ó. Não ficava legal. Por que, será? Porque, tipo, tinha gente que tinha franja natural, ficava certinho, mas tinha algumas que queriam meter a franja e a franja ficava, tipo... Redondinha. É, como se fosse um... Ah, às vezes é o jeito que fazia a chapinha. Ou a escova. Como que é o nome? Do... Tipo, um quiosque. O quiosque. Entendi. Tipo, um quiosque. Ele tava tentando lembrar o nome. É isso. Ele ia falar, tipo, um quiosque. Tipo, um quiosque. Que aqui tá a tessa e aqui tava... Ah, tá. O quê? O... É. O teto. Isso. Do quiosque. Entendi. Teto do quiosque. Aí eu falava assim... Puta, por que teve a época da franja? Que nem pra gente que é moleque, teve a época do topete. Nossa, é verdade. Vocês lembram disso? Tá parecendo a chuta na moda de novo. Não, mas o mítico... A galera raspava tudo e ficava só um topete, mano. É tipo aqui, ó. Baixinho. Você penteia daqui pra trás e aqui pra cima. Então era tipo um paredão. Eu lembro, eu lembro. Só que eu não tinha, não conseguia fazer. Meu cabelo não faz topete. Mano, muita gente... Mano, tem alguma foto sua de cabelo grande? Pra mim, você é tipo assim, não tem cabelo. O Igão já botou dread. Sério? Já foi horrível. Esse é o grande mito que eu queria ver esse cara de dread, mano. Não, mas tem uma foto com cabelo um pouquinho maior aqui. Você viu, Rafa? Como que ele ficou? Horrível. Parecia o Pedro Cuarles. Horrível.